Olá, muito bom dia! São 10 horas e 52 minutos na capital amazonense. Chove um pouco, o tempo é nublado, a temperatura está em torno dos 29 graus. Uma beleza para você que está se preparando para o almoço aí na sua casa. Esse clima é sempre convidativo, aquela caldeirada especial muito bem preparada, porque mora aí em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, no Careiro da Vávia, que também nos assiste nesse momento. Você que está em Manaquiri, em Manacapuru, no Careiro Castanho. Você que está em Rio Preto da Eva, em Itacoatiara, em Presidente Figueiredo. E você que está em Parintins e Tefé, aquele bom dia muito especial. Nesta primeira semana completinha, depois do Réveillon, a gente já está aqui pronto para receber a sua participação em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. São 10 horas e 53 minutos, quero mandar um bom dia muito especial para você que está na Zona Leste de Manaus. Alô, zumbi! São José, grande vitória, união da vitória! Todos vocês ligados com a gente em mais uma edição do Agora, em mais uma semana que está começando. Queria mandar um alô muito especial também para o meu querido amigo Eduardo Asfora, que retorna de uma semana de descanso. O Eduardo, que é sempre muito bem-vindo ao programa Agora, né? Eduardo, que esteve na semana do Réveillon, comandando o programa da comunidade junto com a Márcia Lasmar. E aí, nesta segunda-feira, está com força total para mais uma edição do Jornal em Tempo. Seja bem-vindo, Eduardo Asfora! Um alô especial para você que está na Zona Norte de Manaus. Alô, Santa Eteovina, Lago Azul, União da Vitória. Você que está também aí no Rio Piorini, você que está no Nova Cidade, no Monte das Oliveiras. Obrigado pela audiência de todos os dias, alô, Cidade de Deus. Você que está aqui na Zona Oeste de Manaus, alô, Ponta Negra, Tarumã. A você dá compensa aquele abraço especial, Santo Antônio, São Raimundo e São Jorge. Todo mundo ligado com a gente, participe, ligue. Os telefones do programa agora já estão na tela. E ao longo desta edição, eu vou fazendo a chamada com a Zona Sul, Centro Sul, Centro Oeste. A Zona Norte eu já falei, falei da Zona Norte, ainda não. Já, já sim, acabei de falar da Zona Norte, diretor. Aliás, quem está na Zona Norte todos os dias, compra cedinho a edição do Agora Impresso, edição diária. Aqui, ó, coloca aqui, Cristiano, rapidinho, para quem está em casa acompanhar. 10 e 55 neste momento. Está aí na tela, no destaque para você, edição de número 986 deste dia 5 de janeiro de 2015. As principais informações da capital e do interior. Você que é ligado em novela também se informa no Agora Impresso. Tem resultado de loteria, tem informação de polícia, tem destaque de comunidade na página 3. Tudo isso você acompanha de maneira mais resumidinha. Todos os detalhes que estão aqui. E a linha, é claro, daquelas oportunidades de negócio, de emprego. Os destaques, os anúncios, tudo isso é possível você encontrar aqui, que eu estou folheando, né? Para garantir que está tudo aqui mesmo. E realmente, tudo certinho. Nessa edição 986 do Agora Impresso, que ainda traz os classificados do Agora, sempre uma boa oportunidade para você que procura alugar aquela kitnet, aquela casa, comprar aquele terreno, né? Que está querendo instalar um equipamento de segurança na sua casa, ou comprar o carro. Ou até um serviço de estética como esse que eu encontrei aqui, ó. Massoterapia. Massagem relax. Combate o estresse do dia a dia e equilibra a energia do corpo. Nada mal, hein, diretor? É, tem tudo isso no Agora Impresso, que também traz o destaque da página 24, como você já sabe, sempre redondinho, para você nas bancas desde muito cedo. Quero mandar um abraço especial para todos os jornaleiros que vendem o Agora Impresso, lá no T5, lá no T3, no T4, no T1 e no T2. Todo mundo cedinho com o seu Agora Impresso vendendo e fazendo com que as informações cheguem a todo mundo que passa pelos nossos terminais de Manaus, que hoje ainda não estão lotados. Mas espere acabar as férias para você ver só. 10h56, não tira ainda não, Cristiano? Assim pequenininho pode deixar. Desse jeitinho aqui, deixa eu mostrar um pouquinho, que eu vou pegar o primeiro ralho do ano. Deixa eu me preparar para pegar o primeiro ralho do ano. São 10h57min. Quero falar para você que além dessas informações que você encontra no Agora Impresso, é possível também encontrar muito mais informação no nosso portal Em Tempo em www.entempo.com.br. Já está aqui na tela para você. Vou pedir ao diretor Ivan Nascimento que coloque no geral, para que você acompanhe da sua casa, o portal Em Tempo e as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Como é claro, a informação sobre a expectativa da chegada da socialite Marcei Lani, que aparece aqui na homepage do portal Em Tempo. Vou pedir para o diretor clicar aí nessa notícia e rapidamente vai carregar para você a informação sobre a socialite, que é aguardada como o que se aguarda a camélia. Sabe a chegada da camélia? Pois é. A camélia perdeu para a Marcei Lani. Olha, está mais aguardada no aeroporto internacional Eduardo Gomes do que a camélia. Não é ou não é, diretor? É, diretor. Olha, a Marcei Lani conseguiu apagar a chegada da camélia, porque está todo mundo esperando por ela lá no aeroporto internacional de Manaus. Na verdade, quem espera mesmo é a Polícia Federal, que deve conduzi-la à cadeia feminina da capital amazonense. Lá embaixo também, ó. Vai lá embaixo, diretor, rapidinho. Lá embaixo também tem a sessão de vídeos do portal Em Tempo, onde você encontra todas as reportagens exibidas aqui no programa Agora e também no Jornal Em Tempo. É só um clique, você clica e já tem ali, olha, ao alcance do seu celular, tablet ou do seu computador pessoal, as informações dos nossos telejornais pertinho de você na internet em www.emtempo.com.br. Claro, você navega pela internet escutando uma seleção especial de músicas que são encontradas na nossa Rádio Web Em Tempo. Olha a Marcei Lani aí, dando ar de sua grata nas edições da Semana de Ano Novo do programa Agora, fazendo companhia para você. Perdeu aquela reportagem? Digite aí do seu celular, tablet ou também do seu computador, www.emtempo.com.br. É rapidinho que você acompanha as principais informações e a gente está trazendo tudo em detalhe aqui para você. Inclusive, a previsão do tempo para Manaus, eu falei agora há pouco, 29 graus. A previsão é de 25 graus, clima maravilhoso. Eu acredito que até o fim da tarde, se continuar chovendo desse jeito, a gente alcança esses 25 graus aí, com aquela temperatura, depois que a chuva passar, a temperatura dá uma abafadinha. Característica aqui da nossa capital, só para a gente sentir aquela panela de pressão natural, né? 10,59, bom dia para você que está ligado com a gente. Quero falar de uma promoção rapidinho aqui, né, diretor? Resultado da promoção da banda Midnight, banda de rock, meu amigo, você que está ligado com a gente e que quis participar da promoção para concorrer a uma noite de pizza. Não é isso, diretor? A promoção foi lançada aqui no programa agora, na quinta-feira. E aí você vai participar dessa noite de pizza. A banda levará o telespectador agora para assistir em primeira mão também ao novo videoclipe. Você vai ter direito a levar um acompanhante. E claro, todos os fãs de rock aqui do programa agora participaram. Mas quem levou foi este que aparece aqui na foto com essa barba que se confunde com o cabelo sorridente com a participação da Midnight. E vai poder levar um acompanhante para uma noite de pizza e acompanhar em primeira mão ao videoclipe. Tem que vir buscar amanhã, né, diretor? Tem o nome dele aqui? Não, eu tenho contato, a gente vai entrar em contato com ele já já pelo telefone. Se puder, coloque ele ao vivo aqui comigo, tá, diretor? Que aí a gente já conversa com ele. Resultado de promoção, deixa eu falar para você que ao longo dessa edição você participa, liga, denuncia, interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp. É sempre um prazer receber a sua participação. Obrigado por estar conosco ao vivo dos estúdios da TV e Tempo. A gente faz um rápido intervalo porque o programa agora já está no ar. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já! Tchau! Tchau!